Uma mensagem que eu vejo que nós temos que dar toda hora para as crianças e adolescentes que sonham em ser jogador de futebol, e essa mensagem eu acho que serve também para os pais, porque eu vejo muito pai com visão equivocada a respeito disso, é que o fato de você estudar não é apenas para caso você não seja jogador de futebol, você vai precisar do estudo, não. Hoje as exigências do futebol são muito grandes, e você precisa estudar para ser melhor jogador de futebol. Hoje não há espaço mais para jogador de futebol burro, jogador de futebol tem que ser inteligente, e dentro de campo, fora de campo, 24 horas por dia ele tem que estar esperto. Esse é o recado que eu dou para a criançada e os pais também, que pensam que o filho jogador de futebol não vai precisar do estudo, esse é um erro muito grande que às vezes os pais cometem. Então esse é o recado que eu dou, não só para as crianças e adolescentes, os jovens que querem ser jogadores de futebol, mas também para os pais que realmente orientem seus filhos a estudarem.